Fala galera, bem-vindos ao canal Combo Secreto, eu sou Lucas Lima e hoje estarei trazendo aqui títulos que você precisa jogar antes dos jogos da nova geração. Confere aí a lista. O primeiro jogo da lista é o jogo Marvel Spider-Man e eu coloquei a continuação com Miles Morales. O jogo Marvel Spider-Man é um jogo eletrônico de ação e aventura em um mundo aberto que se passa em Manhattan dentro de uma versão ficcional da cidade de Nova York. É apresentado em uma perspectiva em terceira pessoa que mostra o personagem do jogador e permite que a câmera rode livremente ao seu redor. O jogo consiste em missões primárias e secundárias com um sistema de luta bem básico, mas criativo em movimento do personagem. A trama se passa com Peter, mas, se você ainda não jogou um pequeno spoiler, outro personagem rouba a cena por um curto período. Esse personagem é importante por dar a continuidade para o próximo Spider-Man. Falando em um próximo jogo, segue com Miles Morales e é uma continuação direta da Marvel Spider-Man. O game de 2018 que tinha Peter Parker como personagem principal que introduziu Miles Morales ao universo do videogame. Agora, Miles é a estrela do jogo e se desenvolve como um herói muito interessante ao longo da história. O tema central do game é a vida de Miles Morales, que ganhou recentemente seus poderes e está aprendendo a atuar como um herói ao lado de Peter Parker. No começo do jogo, os Homens-Aranhas trabalham em dupla com o mais velho coordenando as ações e explicando as coisas. Não vou falar muito sobre a história do jogo, pois o jogo ainda é bem recente e não quero dar spoilers caso você não tenha jogado. O mais interessante é que os poderes do Miles vão bem além do Peter, dando uma nova dinâmica à história do game em si. O poder Venom faz com que Miles possa conduzir a atricidade e dar golpes explosivos, além da invisibilidade que faz o herói ficar escondido por alguns segundos e atuar de forma mais furtiva. Ah, os dois contam com ótimos gráficos, mas um avanço significativo de um para o outro. Partindo para o segundo jogo da lista, temos Uncharted 4. A trama Uncharted 4 é muito similar a de outros capítulos da série. Dessa vez, Drake parte para uma nova aventura para ajudar o seu irmão, Sam, a recuperar um tesouro para que ele possa quitar uma dívida. A estreia de Sandrate na franquia também merece elogios. A inclusão do irmão do protagonista cai como uma luva para dar motivo a um novo enredo. Além de apresentar um personagem tão parecido com Nathan e ao mesmo tempo carregado de personalidades. A jogabilidade de Uncharted sempre foi um dos pontos fortes da franquia. A forma com que Dragan escala, salta, agarra e se movimenta é eficiente até mesmo para quem não tem muita habilidade com os consoles. A fórmula de sucesso se mantém em Uncharted 4, com alguns times de evoluções. A principal delas é um gancho de Drake que faz com que o personagem alcance plataformas mais altas e avance grandes distâncias. Tudo isso no melhor estilo Indiana Jones. Também há um foco maior na furtividade, e em muitos casos é mais eficiente agir sorrateiramente e eliminar os inimigos um por um do que simplesmente abrir fogo contra todos eles. Para isso, há elementos que auxiliam essa abordagem, como o gramado alto, pequenos becos, plataformas altas e etc. O visual de Uncharted 4 é de longe um dos mais belos da atual geração. É incrível a forma com que o personagem foram produzidos, expressões faciais e até mesmo pela sincronia com o áudio dos diálogos. É um jogo frenético para te manter em adrenalina e também atento nos momentos que tem que ser mais sorrateiro. Seguindo para o próximo jogo da lista, temos Good of War, que na minha opinião, para mim, é um dos jogos mais importantes de toda a geração que pegou o PS2 e em diante até hoje. Consegue marcar ainda como um dos jogos mais favoritos da atualidade. Good of War marca o retorno de uma das franquias mais famosas do mundo dos jogos. Exclusivo para o PS4, o título traz de volta Kratos, que, agora em uma versão mais velha, precisa lidar com a paternidade e antigos problemas que ressurgem do passado. Durante a longa jornada, o Deus da Guerra mostra por muitas vezes um lado paternal que entra em confronto com seu ego Brutamontes, o que acaba ajudando na formação do caráter de guerreiro de seu filho. O seu jeito rude e impaciente é fundamental para que Atreus aflore seus instintos de sobrevivência, ao mesmo tempo descubra suas habilidades hereditárias. Ao contrário do pai, Atreus mostra a bondade que é algo presente em seu sangue. A generosidade do garoto está presente desde a forma como ele lida com os questionamentos até o jeito que ele trata outros personagens. A característica de seu filho acaba servindo de espelho para Kratos enfrentar situações de maneiras diferentes. Se sozinho, o Deus da Guerra não agiria da mesma forma. O visual de Good of War é de longe um dos mais belos da atual geração. Ele não decepcionou, pelo contrário. Mesmo acostumados a um nível gráfico avançado de títulos recentes do mundo dos games, Good of War pode ser considerado como o melhor exclusivo do PS4 no requisito visual, superando jogos consagrados nesse quesito como Uncharted e Horizon Zero Dawn. Good of War, o jogo mais aguardado de 2018, chega de forma triunfal e coloca novamente a franquia ao topo das atenções. Os receios em relação às mudanças se extinguem nas primeiras horas, mostrando como se mesclam elementos que consagram a franquia com inovações que caíram como uma luva. O jogo encanta tanto pela mecânica lendária como pelos gráficos extraordinários. Ah, e se você ainda não jogou, é importante jogar, pois já foi anunciado a continuação direta do jogo com o possível nome de Ragnarok. Seguindo para o próximo jogo da lista, temos agora Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn é um jogo de aventura exclusivo para PS4, com gráficos incríveis, um mapa aberto gigantesco e um enredo que prende a atenção. O título se destaca como uma das melhores opções para o console da Sony. O jogo se passa num futuro muito distante, onde o planeta Terra agora vive sob o domínio de uma espécie de criaturas jurásticas robóticas. No game, você assume o controle de Eloy, uma jovem que, quando criança, foi abandonada por seus pais e acabou sendo criada por exilados da tribo Nora. Ao longo do jogo, você embarca em uma jornada que conta a história da personagem, desde mistérios envolvendo seu nascimento até a evolução como guerreira. Em meio a isso, há uma série de reviravoltas que tomam um roteiro incrívelmente envolvente. Também há a possibilidade de moldar a personagem de Eloy de acordo com o rumo dos diálogos. Horizon Zero Dawn se destaca por ser um dos games com os gráficos mais encantadores da atual geração. Os cenários impressionam pela riqueza dos detalhes. Tanto a vegetação quanto o relevo do jogo possuem características de acordo com a região do mapa. Em outras palavras, em ambientes mais frios há um determinado tipo de espécie, enquanto em partes mais quentes é tudo bem diferente. Com o personagem, o excelente trabalho foi mantido, tanto nas animações que conseguem expressar o sentimento das cenas, quanto no jogo rolando, com os detalhes como tatuagens, cicatrizes, vestimentos e etc. As criaturas também possuem um cuidado especial. É fácil diferenciar cada uma delas por suas características, tamanho e movimentação. Conclusão do jogo, Horizon Zero Dawn é mais um título exclusivo do PS4 que justifica a compra do console. Com um visual incrivelmente detalhado e um enredo repleto de reviravozos que prendem o jogador em longos diálogos. Seguindo para o último jogo dessa lista, The Last of Us Part II, dessa vez, Ellie assume o papel como protagonista controlável, no lugar de Joel. E o usuário pode experimentar uma personagem mais rápida e ágil, o que ajuda bastante no gameplay. O mundo pós-pandêmico, apresentado no primeiro título da série, mostra tanto a evolução dos infectados quanto dos humanos saudáveis, e a construção de diferentes grupos e sociedades. A série também voltou ainda mais violenta do que antes, com muita atenção aos detalhes do cenário e as mutações apresentadas pelos infectados. Em relação à história, a Naughty Dog traz diversas surpresas e reviravoltas, mostrando diferentes perspectivas das decisões tomadas ao longo da trama. Evitando spoilers, é possível dizer que o enredo surpreende bastante. O jogo mostra diferentes perspectivas, e o usuário se vê em diferentes lados ao longo da história. É natural ter uma torcida pela protagonista, mas em muitos momentos essa lealdade é confrontada. O que nos resta é seguir com o jogo e saber o que acontece. Vale dizer que a história é muito bem amarrada e em todos os detalhes importa. Portanto, fique atento a tudo. O jogo se passa 4 anos após o acontecimento do primeiro título da série. O contexto do jogo é um dos Estados Unidos pós-pandêmico, em que humanos infectados por um fungo até então desconhecido tiveram partes do cérebro modificadas. Uma espécie de apocalipse zumbi com certa verossimilhança. As pessoas que não foram infectadas tentam se organizar de diferentes formas, levando ao surgimento de diversos grupos. O cenário pós-apocalipse da série continua e aparece em diferentes roupagens. O jogo mostra de montanhas até praias com frio e calor, ambientes mais úmidos. Tem diversos poços d'águas que podem facilitar a vida dos clickers, infectados com uma espécie de super-ouvido, revelando a posição de Ellie no mapa. Já no calor e com o sol, humanos não infectados podem avistar personagens sem dificuldade, sendo necessário redobrar os cuidados. A cidade de Seat, onde se passa a maior parte da história, está destruída não apenas por conta do Outbreak, mas também pela guerra entre os diferentes grupos. Portanto, ruas quebradas e tomadas pela água, shoppings com rios em seu interior, entre outros exemplos de domínio da natureza, fazem parte da ambientação do jogo. O usuário pode explorar também a grama alta em alguns locais, com uma forma interessante de se esconder para agir de forma silenciosa. Conclusão, para quem esperou por 7 anos para continuar a história de Joel e Ellie, The Last of Us Part 2, não deve se decepcionar. Apesar de mudar um pouco da percepção quanto ao protagonista, o game surpreende no enredo e pode ser difícil parar de jogar em alguns momentos. É bom respirar de vez em quando, seja para descansar os olhos ou para observar as tuas informações. O gameplay é mais uma vez um ponto positivo, com um mapa que permite uma boa exploração e inimigos ainda mais difíceis de enfrentar, sendo necessário pensar com cuidado dos seus passos para derrotá-los. Esses foram os jogos da lista, se quiserem uma parte 2, deixem nos comentários aí. Se tiverem gostado do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações quando tiverem vídeo novo. E até o próximo vídeo galera, é nóis, valeu! E até o próximo vídeo.